Dentro do ambiente que você tenha permissão. Se o seu usuário não tiver permissão para fazer isso, você não vai conseguir usar esse comando. Em KDI, músicas. Por exemplo, criei o diretório música com a pasta música. CHMOD altera as permissões de acesso de arquivos e diretórios. Como assim acesso? Todos os arquivos têm permissões de acesso. Leitura, gravação, eu posso alterar ou não posso, eu tenho permissão de alterar ou não, de gravar aquele arquivo. Então, o CHMOD faz essas mudanças de permissões nos arquivos. Eu tenho um outro comando usado para comparar os arquivos, que é o DIFFDIFF. Eu posso usar dois arquivos e saber se são iguais ou diferentes. É um comando de comparação. Tem um FEED que você pode usar para procurar um arquivo. Dentro da toda a tua árvore de diretórios, tu podes utilizar esse comando. Comando FEED. Ou dentro tem um caminho pré-determinado. Normalmente, quando a gente usa esse comando, é porque a gente não sabe onde o arquivo ou o diretório se encontra. Então, nós fazemos uma pesquisa global mesmo. Comando LOCATE. O comando LOCATE tem como finalidade fazer pesquisa dentro dos bancos de dados. Ele é utilizado para pesquisar de uma forma segura uma informação dentro de um determinado banco de dados. Para que você possa buscar informações. Lembrando das permissões de usuário. Cada usuário tem acesso. E essa é uma atividade crítica. Mexer em banco de dados é uma atividade crítica. Portanto, evitem fazer isso com um banco de dados em uso ou um banco de dados que esteja sendo usado. Se quiser fazer alguma pesquisa de informação dentro de um banco de dados. Não façam com um banco de dados utilizados. Posso pesquisar uma determinada expressão dentro do diretório, arquivo. Usando LOCATE. Usando LOCATE. Só um minuto. Detalhe importante sobre essa máquina virtual. Da forma que nós colocamos ela, ela permaneceu. Toda vez que eu desligo e ligo ela novamente, ela vai abrir para mim essa inicialização. Porque eu configurei na máquina virtual que ela vai ficar inicializando toda vez que eu executar uma atividade. fechei, ela abriu e ela voltou para... Vamos voltar para os nossos comandos. Voltar lá para a nossa lista. Nós falamos de documentação, data e hora, informação de sistema e arquivos de diretório. Quando nós trabalhamos com esses comandos, é bem verdade que tudo que eu faço, basicamente tudo que eu faço na linha de comando, eu faço na minha área gráfica. Praticamente tudo. Todas as minhas alterações eu posso fazer no meu ambiente gráfico. Todas as minhas configurações eu posso fazer no meu ambiente gráfico. Mas a linha de comando é interessante, porque se de repente você se deparar com uma versão do Linux, ou com o Linux onde o ambiente gráfico dele está comprometido, está com alguma falha ou com algum problema, você não deixa de executar suas atividades, algo que seja importante e não possa esperar, porque você não tem conhecimento do ambiente da área de comando. Porque esse ambiente é um ambiente onde nós podemos trabalhar independente das outras telas. Acontece, tem um detalhe importante que nós podemos visualizar. Vejam que na tela do interpretador de comando, como vocês veem aí no meu ambiente, no nosso slide, nesta tela, eu estou dentro de uma janela do meu ambiente gráfico. Se simplesmente eu minimizar essa tela aqui, minimizar essa tela, eu vou voltar para o meu ambiente de trabalho. E neste ambiente aqui, eu consigo manipular todas as informações que eu preciso. Por exemplo, aqui no canto superior, vocês podem observar que eu tenho a data. Essa data, que eu posso alterar aqui no ambiente gráfico, como nós vimos aqui na frente, eu tenho o comando date para fazer essa alteração. Vejam essa correlação. Quando eu estou ainda aqui no meu ambiente gráfico, se eu clicar duas vezes aqui na área do relógio, eu vou ter um calendário. Tem um comando aqui dentro de data e hora, que exibe um calendário, que é o comando cal. E aí nós vamos encontrar muitas relações entre esse ambiente, o ambiente caractere, e o ambiente gráfico. Como, por exemplo, vocês estão visualizando um ambiente onde... Aqui do lado do horário, onde tem o horário, eu tenho alguns outros ícones. Um é um ícone de som, que eu posso alterar a partir daqui, aumentando ou diminuindo o volume, ou ativando e desativando este dispositivo. Eu tenho comandos onde eu posso ativar ou desativar alguns dispositivos. Ou até visualizar de forma específica como está esse dispositivo, quais são as características dele. No momento, aqui no meu ambiente, na minha tela principal, eu estou executando o processo de... Abrindo o programa terminal, e ele é um processo aberto. Se eu quiser finalizar esse processo, eu tenho um comando que finaliza esse processo. Sem eu precisar, por exemplo, usar o fechar aqui. Vamos imaginar que não é uma coisa que acontece com muita frequência no Linux. Mas, essa tela ficou travada por algum motivo. E eu não consegui finalizar esse processo. Eu posso utilizar um comando, onde eu consiga finalizar este processo. Eu também posso visualizar no meu ambiente gráfico, informações sobre o sistema. As informações de documentação, eu tenho arquivos dentro do meu ambiente gráfico. Vou botar lá para a nossa tela inicial. Vocês podem visualizar também que aqui na área de cima do meu ambiente gráfico, está formatado dessa forma, os íconos estão posicionados e as informações posicionadas, porque quem configurou essa tela deixou dessa forma. Aqui eu tenho um aplicativo de e-mail e um aplicativo de navegação. Eles estão aqui minimizados, mas estão aqui mostrados para mim. Eu tenho, por exemplo, o menu System, que é o menu que eu posso configurar as aplicações do sistema operacional. Dentro dos mesmos dos comandos que nós vimos aqui, por exemplo, o de documentação... ... advertisements... ... ... ...